Se você quiser eu bato no pandeiro Bato no pandeiro e fico o dia inteiro Sou moreno black, eu sou pagodeiro Fogo o patinheiro Pra batucar Ah, pra batucar Pra batucar Ah, pra batucar Quero surpreender, eu quero te conter Quero te contar um segredo maneiro Se ligar no pandeiro e se sou do asfalto Vem que dá o partido alto Pra batucar Ah, pra batucar Pra batucar Ah, pra batucar Oh, canta meu pacote Oh, vem fazer samba Chama a rapaziada Arte popular Se você quiser eu bato no pandeiro Bato no pandeiro e fico o dia inteiro Sou moreno black, eu sou pagodeiro Fogo o patinheiro Pra batucar Ah, pra batucar 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 Oh, canta meu pacote Vem fazer samba Chama a rapaziada Chama a rapaziada Arte popular Quero surpreender, eu quero te conter Quero te contar um segredo maneiro Se ligar no pandeiro e se sou do asfalto Vem que dá o partido alto Pra batucar Pra batucar Ah, pra batucar Pra batucar Ah, pra batucar Ah, ah, ah E aí